Olá, eu sou a Marta e vou-vos falar das histórias com ciência do Centro de Ciência Viva de Lagos. O livro Eu Não Fui fala sobre a complexa ciência da ecologia. Havia uma senhora que tinha uma quinta com muitos animais. Quando ia ordenhar a sua vaca, viu uma aranha. Morre, bicho nojento! A vaca pouco tempo depois empurrou-a. Ai, vaca, porquê que me empurraste? Não fui eu, fui o burro. Ai, burro, porquê que empurraste a vaca? Não fui eu, fui o porco. Porco, não fui eu, foi o cão que me mordeu. Cão, não fui eu, foi o gato que me arranhou. Gato, não fui eu, foi o pinto que me picou. Pinto, não fui eu, foi o mosquito que me picou. Mosquito? Eu agora posso fazer muitas asneiras. Mas afinal de quem foi a culpa? A culpa foi da senhora que matou a aranha. Quando se matam as aranhas, há muitos mosquitos que sobram. Por isso, não se esqueçam, todos os animais são importantes. Obrigada!